Sexta-feira, dia de quadro vida aqui no Manchetes Noticidade. Amanhã é o dia mundial da audição. Olha, as perdas auditivas são mais comuns do que a gente imagina, viu? E as causas são as mais variadas possíveis. Vamos mostrar agora alguns motivos que podem levar até a surdez e que ninguém imagina. Você sabe o que pode provocar a perda da audição? Eu uso um som muito alto. Quando é jovem, depois, quando chega na velhice, ele não vai escutar nada. Ruídos fortes, fones e fábricas também, você não usa protetor. Ok, essas pessoas estão certas, mas não é só isso. A exposição a alguns produtos químicos também pode trazer resultados desastrosos. Um exemplo são os combustíveis. É muito difícil encontrar um frentista com luvas ou máscara. Mas essa seria a melhor solução para evitar problemas no futuro. Outro produto que pode reduzir a audição aos poucos é a tinta. Este homem está usando todos os equipamentos de proteção individual, EPI. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o funcionário não usa ou não recebe o equipamento. Essas pessoas que trabalham diretamente com isso, elas deveriam usar melhor um equipamento de segurança para evitar futuramente vir a ter, desenvolver perda auditiva. E não para por aí. Medicamentos também podem causar problemas auditivos. O uso indiscriminado e constante do ibuprofeno, por exemplo, pode trazer essa consequência. Quem toma o remédio nem imagina. Não, não sabia não. Não sabia não. Porque na bula a gente lê e não falam nada, né? O maior problema é que a perda auditiva causada pela exposição a produtos químicos ou então uso de medicamentos, ela é definitiva. Aí, para ouvir tudo normalmente como antes, só usando um aparelhinho como esse. A autotoxicidade, seja por produtos químicos, seja por medicamentos, o que acontece dentro das células do ouvido? Nós temos células pequenininhas aqui dentro. Nós temos células bem pequenininhas aqui, sensíveis, delicadas. Então, quando você tem esses produtos agindo, vai matar essas células aqui dentro. E daí é irreversível. Não tem o que fazer. Viram? É isso aí. Está vendo? Só para falar mais sobre a audição, estamos recebendo aí no nosso estúdio a fonoaudióloga, a doutora Fernanda Campos. Obrigado pela presença, viu, doutora? Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Doutora, a gente estava falando que as pessoas não percebem que estão perdendo a audição, não é? Eu mesmo só fui perceber, eu tenho uma perda de audição aqui, não é muito grande, mas aqui, porque eu trabalhei muito com fone, né? Fazendo futebol e só fui perceber depois de exames periódicos na empresa. Mas eu não percebia que estava perdendo a audição. Como é que a gente pode perceber, doutora, que começou a ter problema, a gente começou a perder a audição e aí procurar um médico? Sim, a gente tem alguns indícios que a pessoa deve procurar um médico e fazer um exame auditivo, né? A hora que a pessoa começa a perguntar, ahn, o que, né? Solicitar as repetições com frequência, aumentar o volume da TV, o volume que a casa assiste e você já não consegue mais, dificuldade para falar o telefone, as pessoas começam a falar, as pessoas não estão falando direito. Perfeito, na verdade, muitas vezes a pessoa já não está mais ouvindo tão bem, né? E perdas auditivas, a gente tem de diferentes graus de perda. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas eu escuto, né? Não é simplesmente audição normal ou uma perda profunda, às vezes uma perda leve, a pessoa escuta alguns sons. Agora, doutora, uma coisa que preocupa, por exemplo, nas crianças, pode ocorrer perda auditiva já na infância, inclusive a preocupação agora com fone de ouvido, por tablet e etc, celular, né? Sim, hoje em dia o fone de ouvido é bem comum, o adolescente acorda, já faz parte da vestimenta dele, ele coloca a roupa e já coloca o fone de ouvido e a gente tem que ter muito cuidado com o volume desse fone. A gente sabe que a partir de 85 dB, a gente já tem que ter muito cuidado com essa audição, tá? E o tempo de utilização do fone? Para os pais, por exemplo, que estão acompanhando aqui, não deixem as crianças com fone de ouvido, né? Isso. A partir de 85 dB, a gente deve ficar no máximo 8 horas de uso constante. À medida que vai aumentando o nível de pressão sonora, a gente tem que ficar um tempo menor. É importante falar que o fone de ouvido, ele deve ter um isolamento acústico, porque em geral a gente aumenta o volume para vencer a barreira do ambiente, que geralmente é ruidoso, né? Então, tanto faz o fone ser dentro do ouvido ou fora, mas que ele tem um isolamento acústico para você não precisar aumentar o volume. Doutora, quais são as principais causas da perda de audição, então? A gente tem várias causas, algumas temporárias e outras permanentes, né? O que mais me preocupa são as perdas permanentes e a exposição ao ruído, o fone de ouvido é uma perda permanente. Outra, tem drogas, a reportagem mostrou, alguns medicamentos que causam a perda irreversível, o envelhecimento, o corpo todo envelhece, o ouvido também, tem causas genéticas. Então, é importante cuidar para ter qualidade de vida. Tá bom, a gente está com o tempo do bloco estourado, viu doutora? A gente agradece a sua participação, tá bom? Eu que agradeço, obrigada. Muito bem, essa foi a entrevista da fonoaudióloga, doutora Fernanda Campos, no quadro Vida de Hoje.